Alô moçada do chapéu, alô calboys, alô calguels, você de matrão e você de toda a região, o bicho pega aqui no Potência Sentaneja, a música que toca no rodeio brasileiro você vai ouvir aqui no Potência, de segunda a sexta-feira, eu estarei com você aqui na Saudades FM, a partir das 3 da tarde com o Potência Sentaneja, vem pra cá, tem muita diversão e quer a sua participação, segura a peão! E aí